A cada três alimentos produzidos, um vai para o lixo. Muita comida deixa de ser aproveitada por problemas na hora da colheita, da distribuição e também do consumo. E os prejuízos chegam a 750 bilhões de dólares por ano, num mundo em que mais de 800 milhões de pessoas passam fome. Especialistas dizem que o planeta já produz o suficiente para alimentar todos os 7 bilhões de habitantes, mas a produção não chega a quem precisa. Uma das ideias para mudar isso são os bancos de alimentos. Eles resgatam a comida que ia para o lixo e levam para instituições assistenciais. No Brasil, o Sesc mantém uma iniciativa desse tipo, o Mesa Brasil. A ajuda do Mesa contribui muito, porque quando a gente recebe essas doações, o valor que nós iríamos colocar no alimento, a gente pode estar utilizando para outras coisas com as crianças. A gente só atende crianças de baixa renda. Nós atendemos 360 crianças de 2 a 5 anos e 11 meses. Os legumes e verduras que hoje estão no prato das crianças, um dia já foram rejeitados em algum supermercado e iam para o lixo, se não fosse pelo trabalho de pessoas como Raimundo. Trabalho há 4 anos no programa Mesa Brasil. E para mim é um imenso prazer fazer parte desse programa, onde a gente pega o alimento, e não está bombando para venda, e sim para consumo, e levar para quem precisa. Por mês, o Mesa Brasil doa mais de 3 milhões de quilos de alimentos em todo o país. Mais de 6.600 instituições são beneficiadas, e o programa complementa a refeição de 1 milhão e 700 mil pessoas por dia. O empresário hoje já está muito mais consciente do papel dele de responsabilidade social, e não só vislumbrando os lucros. Ele entende que é importante ele colaborar, é importante ele beneficiar aquela comunidade no entorno, e é importante evitar o desperdício, evitar o impacto ambiental. No Brasil a gente tem a legislação da isenção do ICMS, já desde 2007, instituída pelo governo federal, que ele permite com que ele faça a isenção do ICMS de tudo que ele doa para programas sociais. A gente tem a parceria contra o desperdício, que são os produtos que estão impróprios para venda, mais próprios para consumo ainda, e nós fazemos doação para comunidades. A grande vantagem é cumprir o seu papel social, porque esses produtos iriam para o lixo. Se eu pegar esse produto e colocar no lixo, eu estou gerando resíduo orgânico, eu tenho que também ter transporte desse lixo. Não basta boa vontade. Fazer doação requer planejamento, organização e responsabilidade. Os bancos de alimento estão bem preparados para o trabalho. O que o Mesa traz de diferente? Então, traz justamente um trabalho organizado, onde a gente tem veículos próprios para o transporte de alimentos, e uma equipe treinada para chegar na empresa e fazer a seleção do alimento. Então, é a garantia que o Sesc está dando para essas empresas, de que apenas o produto que está próprio para o consumo vai ser levado, vai ser doado. A gente não consegue fazer com que a parceria dê certo, se a gente conquistar apenas o dono do estabelecimento, ou apenas o gerente. A parceria do Mesa começou no final do primeiro semestre desse ano. Hoje nós já estamos com 12 lojas, porque a gente entendia que a gente poderia trazer maior gerenciamento para o processo de doação. Eles têm uma expertise, que não é a nossa, de gerenciar o que está sendo recebido e poder distribuir de forma adequada para as organizações, conforme a necessidade dessas organizações. As rígidas regras para doadores, a falta de conhecimento de programas, e o medo de a doação não chegar ao destino, impedem que os volumes sejam ainda maiores. A gente ainda observa um desperdício muito grande, que ainda existe um pouco de temor e dúvidas se a doação realmente vai chegar naquele público, mas não o receio de que o produto vai fazer, vai causar algum risco à saúde daquele que vai receber. Até porque esse empresário está mais consciente do produto que ele está doando. Existe uma legislação que não nos permite doar alguns produtos, mas é por uma questão de segurança alimentar. Então, mesmo sendo rígido, a opinião nossa é de que ela é importante e fundamental, porque também não seria válido doar produtos que possam causar danos à saúde das pessoas. A pessoa que doa, ela tem que se responsabilizar pelo que ela está fazendo. Então, eu acredito que essa questão da responsabilidade, independente de lei, é importante. As empresas não são as únicas a reduzir ao máximo o desperdício. Existe um cardápio, mas isso não impede de ir no meio do caminho. Então, chegou, que nem a semana passada, chegou uma doação de, acho que eram duas caixas de banana, né? E a banana já estava para amadurecer, então tiveram que reaproveitar. Então, se naquele dia a fruta era alguma outra coisa e chegou, esse alimento tem que mudar, se adequar para a gente não perder. É um desafio, porque as crianças às vezes são um pouquinho resistentes, então faz uma salada às vezes, não querem. Então, assim, esse trabalho é constante com as crianças. E o desperdício também na cozinha. O que vê que já está pronto para consumir, ou um alimento que está próximo à validade, a gente tenta usar antes do tempo para ter o desperdício mínimo possível. Eu entendo aqui que a gente está chegando lá, que é um processo. Porque não é tão simples, assim, a nossa cultura, né? Ah, esse arroz não serve, vai para o lixo, né? Então, a gente trabalhar isso, tanto com as crianças, quanto os educadores, é um desafio bem grande. Obrigado. 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 Obrigado.